Meus queridos, hoje eu quero apresentar para vocês mais uma linda casa aqui no condomínio Terras de São José 1. Uma casa maravilhosa que está entrando na carteira da Cura e Maçoca Brocas. Vem comigo! Essa casa é tão diferente que eu vou começar ao contrário, vou começar saindo da casa, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só a vista panorâmica que temos aqui de frente da casa. Conseguimos ver praticamente todo o condomínio. É uma paisagem, é uma fotografia constante que você vai ter aqui na frente da sua casa. Agora, Júlio, vamos voltar, vamos virar ao contrário, que eu quero mostrar para vocês a fachada dessa casa. E olha, a fachada da casa é linda. Júlio, mostra o acabamento com essas pedras moledos aqui. Muita madeira ripada, muito legal. Então, vamos entrando na casa, começando por essa porta pivotante imensa. Essa é aquela famosa porta vencindo a vida. Olha a altura dessa porta. Em cima da porta temos bastante vidro, trazendo bastante iluminação. Então, vem comigo. Vamos entrar aqui nessa casa? Porque olha só o tamanho desse living. É um living gigantesco. Olha só que maravilhoso. Maravilhoso. O legal que esse living, que tem também essa lareira para os noites de frio, os dias de frio e para os dias de calor, temos dois ar-condicionados K7 no teto. E olha só o acabamento desse teto todo de madeira. Que lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Gosto muito dessas tiras de vidro aqui, por volta de toda a sala, trazendo bastante iluminação. E o bacana é que, como vocês podem ver, a sala é rodeada por vidros. Você pode deixar a sala totalmente integrada com a sua área de lazer, a sua área externa, a sua área gourmet, a sua piscina. Porque essas portas de correr você deixa toda integrada. E isso faz a grande diferença nessa casa. Porque a família vai ficar sempre reunida. Pode ter as pessoas aqui na sala, curtindo um pouquinho. Pode ter pessoas no escritório. Pode ter pessoas ali no home cinema. E a integração, as pessoas estão sempre se comunicando, sempre vendo. Isso é muito bacana dessa casa. Eu vou começar agora a mostrar aqui o lavabo da casa. Porque é um lavabo, olha, todos os banheiros dessa casa tem um espelho gigantesco de ponta a ponta. Um lavabo bem bonito. Logo ao lado aqui do lavabo, no seu living, temos essa adega. Júlio, o que me dizer dessa adega? Olha só que adega bonita, toda de madeira, com fechamento de vidro, para você guardar os melhores vinhos. Aqueles vinhos que você fala assim, nossa, esse aqui é muito bom e merece estar na sua adega. Temos espaço aqui embaixo para você colocar os freezers, né? Ou seja, um espaço preparado para você guardar os seus vinhos. Dando continuidade aqui no seu living, atrás de vocês temos o home office. que eu acho que esse home office tem um potencial, que é o seguinte. Já imaginou você trabalhar aqui e ter essa vista? Fala a verdade, dá até vontade de trabalhar com essa vista, porque é uma vista maravilhosa. Você tem uma vista para frente do condomínio, para toda a fachada da casa. E esse espaço aqui é um espaço perfeito para você colocar as suas mesas, escritório, até para os seus filhos sozinhos na lição de casa aqui. Olha só que bacana. Então vamos continuar, porque do outro lado aqui, temos uma sala que pode se tornar a sua sala de cinema, o seu home cinema. Você pode fazer essa sala, uma biblioteca, porque olha o tamanho dessa sala. É uma sala bem ampla, dá para colocar uma decoração muito bonita aqui, dá para você fazer um cinema, colocar um telão, as poltronas, dá para fazer uma biblioteca, ou seja, dá para usar essa sala de acordo com a sua necessidade, porque é uma sala bem ampla. E o bacana é que ela já entra para o condicionado e ela tem uma portinha que sai para a lateral da casa, ou seja, dá integração também com o seu jardim, com a sua lateral da casa. Então vamos continuando aqui, que agora eu quero mostrar para vocês, do outro lado, uma coisa que eu achei linda e que faz toda a diferença. Olha só esse jardim dentro da casa, que bonitinho. Você traz o verde para dentro da casa, a natureza dentro da casa, ela traz uma sofisticação muito bonita. E logo ao lado aqui, temos a cozinha da casa, com essa porta de vidro de correr, que você pode tanto deixar integrada como aberta. E olha só, que cozinha ampla. A cozinha já está toda equipada com os armários. Para onde você olhar, tem armários embutidos. Gostei muito dessa cor desses armários. Combinou muito com o estilo da casa, com o estilo da cozinha. Temos essa ilha aqui no meio. Essa ilha aqui é muito importante, porque temos o cooktop no meio. Aqui temos a pia, uma pia com uma bancada bem grande também e com vista para a lateral da casa. Inclusive, aqui na lateral, é a garagem da casa. Olha só que garagem ampla. Cabe pelo menos 3 a 4 carros cobertos. Eu vou até sair aqui para mostrar para vocês. Olha só que bacana. Uma garagem bem ampla. O acesso vem pela frente, você faz o contorno pela frente da casa e você para o seu carro aqui. Ou seja, ninguém vai saber que você está em casa, porque a rua fica lá embaixo e você está aqui bem privativo. Atrás de vocês temos um espacinho muito bacana também, que ele é todo cercado e que dá acesso a suítes. Porque é um espaço que, de repente, quando você tem pet, quando você tem criança mais nova na família, então para dar toda a segurança para os seus pets e para os seus filhos pequenos. Aqui temos um depósito para você guardar as suas balas de viagem. Ou seja, um depósito na garagem é muito importante. E eu vou aproveitar que estamos aqui e mostrar para vocês a área de funcionários. Aqui temos a dispensa para você guardar as suas comidas. E aqui a área de funcionários. Temos a lavanderia, que cabe bastante máquina de lavar. Temos um banheiro de apoio aqui para funcionários com ducha. Temos um quartinho de funcionários aqui. Um quartinho bem amplo também, bem interessante. E aqui temos essa área aqui para você pendurar as roupas, que é muito bacana também, ficar livre e bem discreto. O acesso também você pode fazer pela frente da casa, por essa porta. Tem o acesso. Mas os seus funcionários podem entrar pela lateral da casa. Então, olha só que bacana essa área de serviço da casa. Muito interessante. E ela fica aqui separada da casa. Fica bem legal. Agora vamos dar continuidade, Julio. Assim, eu vou mostrar para vocês agora a área íntima da casa. Eu vou deixar a área de lazer da casa por último, porque eu acho que é a parte mais legal. Só que assim, é claro, vocês já estão vendo a área de lazer da casa, porque tem muito vídeo e você já tem uma visão que você está tendo um spoiler. Só que eu quero começar aqui com a área íntima. Porque, olha, essa área íntima aqui é fantástica. Tem seis amplas suítes e a suíte master, meus queridos, vocês vão ficar de queixo caído como eu fiquei. Vamos entrar. Essa porta aqui dá acesso à área íntima da casa. Vocês já podem notar que o piso já troca, um piso de madeira. Um corredor bem largo. O legal nesse corredor é que temos essas portas de vidro aqui, essas janelas de vidro, que você também abre e deixa integrado com a sua área de lazer, com a sua piscina, com tudo mais. E olha, é piso teto. Vamos continuando aqui. Temos a primeira suíte. Todas as suítes são amplas, bem grandes. Todas elas têm infra para ar-condicionado. O banheiro das suítes eu achei maravilhosos. Tem uma janela de vidro, trazendo bastante iluminação. Clara boia na área de banho. Bastante madeira ripada de imóveis. E o legal também é que todas as suítes têm acesso para a lateral da casa. Então você deixa aberto aqui, você tem um patch, ele vai ficar livre, leve e solto. Vamos continuar aqui então, para a segunda suíte. E lembrando que essa casa aqui tem 785 metros quadrados de área construída e um lote de 2.900 metros quadrados. Olha só o tamanho desta casa e deste lote. E aqui a segunda suíte, também bem ampla, com o mesmo conceito das outras, com ar-condicionado, infra para ar-condicionado, o banheiro lindo, maravilhoso, com esse espelho gigantesco de ponta a ponta e também com acesso para a lateral da casa. Olha só que bacana. Aqui você pode colocar uma cortina para trazer mais privacidade no seu dormitório porque aqui temos um espaço, tipo uma sanca, para você colocar toda a parte de cortina. Mas o bacana também é que essas portas de correr eu acho muito legal porque assim, se imaginou, você está aqui no dia a dia. Você está no seu quarto uma tarde como essa. Você abre a janela, olha que ventilação gostosa que você tem aqui. E o bacana é que se você tiver pets ou tiver crianças pequenas, eles vão poder brincar aqui nesse espaço lateral com total segurança porque olha que espaço grande, amplo e todo cercado. Então, traz muita segurança para os seus pets, para os seus dogs, para as suas crianças. Aqui no corredor, dando continuidade, temos esse roupeiro enorme para você guardar as suas roupas de cama, de banho, com madeira ripada. Mais janelas de vidro de correr para você ter acesso direto para a sua área de lazer. Não mostra agora, vamos mostrar depois. Vamos para a terceira suíte, que também tem o mesmo conceito das duas primeiras. Também é uma suíte ampla, também tem infra para ar-condicionado, também tem a saída para a lateral da casa e o banheiro, o chiquérrim. Porque olha, vou falar, eu adorei o banheiro dessas casas. Achei muito bonito, bonito mesmo, vale a pena. Então, vamos continuar para a quarta suíte, que a gente já muda aqui de sentido, de direção. Inclusive, nesse corredor que dá acesso à quarta suíte, temos essa porta de vidro que também dá acesso para a lateral da casa, facilitando bastante. E aqui, a quarta suíte, que ela já tem acesso para a parte de trás da casa, que tem o corredor na parte de trás da casa. E você pode até mostrar no fundo, no lado direito, olha aí, Júlio, que é fechado também, olha lá. Ou seja, trazendo muita privacidade, muito controle de toda a parte íntima da casa. O mesmo acabamento na suíte, o mesmo acabamento no banheiro. Muito bonito, com nicho, espelho gigante, janela. A quarta suíte, que também tem o mesmo esquema das outras, muito bonita. Que esses espaços aqui laterais, dá para até colocar um armário de closet, né? Esqueci de falar nas outras suítes sobre isso também. E aqui, se dá início a suíte master. Meu, olha só quantas entradas. Uma porta, duas portas, três portas, quatro portas. Isso aqui parece que você fala assim, meu, essa aqui é uma casa inteira. Não, isso aqui é só a suíte master dessa casa. Bem privativa, acesso por essa porta primeiro. Temos aqui logo na esquerda, o closet masculino ou feminino. Nesse corredor também temos mais janelas de vidro de correr, para você deixar integrada com a sua área de lazer. Banheiro masculino, com ótimo acabamento, muito bonito. Box, piso, teto. Área de banho feminina, que eu vou entrar agora nessa área de banho. Porque é igual a masculina, só que eu vou entrar aqui porque eu quero mostrar o tamanho desse espelho. Olha só que espelho gigantesco, de ponta a ponta. Outra coisa bacana, é que o box é piso, teto. Olha só que legal, a área de banho com box, piso, teto. Muito bacana, olha que piso bonito, os armários ripados. E entrando aqui na área de banho, a gente consegue perceber que o ralo é oculto. Temos a ducha, nicho, mais portas de correr, que você pode deixar aberto aqui também. E você pode também colocar uma veliziana aqui para deixar mais privativo. E atrás de mim, que temos aqui a sua hidro de imersão. Olha só que hidro bacana, que espaço bacana. Com o mesmo conceito, ralo oculto. Bastante madeira ripada. Temos dois nichos. E essa janela aqui, que legal. Olha a iluminação que traz. É claro, você pode colocar uma persiana aqui para trazer mais privacidade na hora do seu banho. Muito bacana, essa área de banho aqui é fantástica. E aqui temos o closet feminino, que é do mesmo tamanho do closet masculino. Onde você vai poder guardar todos os seus looks. E aqui o dormitório da Switch Master. Olha só que dormitório amplo. Bacana. Dá para você colocar uma super quem size aqui. Uma TV, caso você queira colocar uma TV no quarto. Ou seja, tem espaço suficiente de sobra para você usufruir da melhor forma possível. E temos mais janelas também de vidro, trazendo bastante iluminação de fora. E acesso direto para a sua área de lazer. Só que é o seguinte. Eu vou acessar a área de lazer pela parte da frente da casa, pelo living. Porque é onde chegam os seus convidados. Então vamos lá dar essa volta no Time Lapse. E voltamos novamente para o seu living. Amplo, lindo, maravilhoso. Só que antes de a gente ir para a área de lazer da casa, eu quero falar algumas coisas. Essa casa aqui, ela conta com sistema de aquecimento solar, fotovoltaica. Temos aqui uma cisterna. Temos também até um quarto do pânico. Com ligação direta para a portaria. É um quarto do pânico todo blindado, com aço maciço. É coisa de cinema. Então é importante essa informação. Mas a gente não vai mostrar para vocês por questão de segurança. Então vamos lá. Meus queridos, minhas queridas. Para a área gourmet da casa. Começando por esse espaço aqui de churrasqueira. Olha só que espaço gostoso. Eu já imagino umas mesas aqui. Aquelas mesas grandes de madeira pequiá do Pará, sabe? Bacana, com aquelas cadeiras lindas, maravilhosas. Dá para até colocar uma TV aqui atrás de vocês. Dá para colocar bastante decoração nessa área gourmet. E olha só essa bancada. Dá para colocar umas banquetinhas aqui. Que aí o churrasquinho já sai e já pode degustar o churrasco. Temos bastante armários embutidos aqui também. Para você guardar todas as suas coisas. Na descrição do imóvel está falando de uma chopeira aqui na área gourmet. Provavelmente o proprietário vai colocar uma chopeira. Você pode até de repente colocar um cooktop aqui. Fazer o corte na madeira. Colocar o cooktop. E não foi feito porque vai de acordo com a sua necessidade. Temos aqui o espaço da churrasqueira. Churrasqueira carvão. Com exaustor. E olha que bacana, Julio. O acabamento de tijolinho. Fica muito bonito o acabamento com tijolinho. Combina bastante com madeira no teto. Mais madeira no teto. Essas vigas aqui pretas no meio. Acho que estão muito bonitas. Pode ver que tem bastante vigas na casa. Trazendo bastante modernidade. E aqui, meus queridos, eu apresento para vocês a sua piscina. Olha só que piscina gostosa. Ela tem uma prainha aqui. Para você colocar as despreguiçadeiras. Tem bastante espaço para você colocar mais mesas, despreguiçadeiras. Escadinha para as pessoas de mais idade. Para as crianças. Para os pets quando entrarem na piscina. Poderem sair com facilidade. Você pode ver que a piscina é uma parte central da casa. Ou seja, toda a casa rodeia a piscina. A suíte master está ali. As outras suítes aqui. A área gourmet. O living. Bacana também que temos esse fire pitch. Para você fazer um foguinho. Numa noite gostosa de frio. Com aquele queijinho. Aquele vinho gostoso. E o bacana é que esse fire pitch é para dentro. Para baixo da casa. Olha só que bacana. Então, você pode reunir os amigos aqui. Os familiares. Sentar aqui. E curtir o fire pitch. Eu quero mostrar para vocês também. Olha só esse espaço de gramado. Que grande. Tem bastante gramado aqui na parte de trás da casa. Lembrando que essa casa acabou de ficar pronta. Ela acabou de finalizar. Então, a grama ainda não pegou completamente. Os jardineiros estão em volta da casa fazendo a manutenção do jardim. Mas como é uma casa nova, a grama ainda não pegou. Então, você vai ver umas falhas e tal. Não se preocupem. Porque isso vai ser resolvido com o tempo. E olha só que espaço bacana de gramado. Esse espaço aqui, olha. Vou falar para vocês. Dá para você fazer um campo de futebol. Dá para você fazer uma quadra de beach tênis. Dá para você colocar pula-pula. Dá para você colocar os infláveis no aniversário dos seus filhos. Porque espaço aqui é o que não falta. É claro que você não vai conseguir colocar tudo isso ao mesmo tempo. Mas eu te garanto que uma quadra de beach tênis e uma quadra de futebol cabem. Então, você pode usar esse espaço aqui da melhor forma possível. Porque gramado é o que não falta. E você está num condomínio como esse. Condomínio Terras de São José. Você tem espaço de lazer, bastante gramado. É muito bacana. E agora, dando continuidade à área de lazer. Eu vou mostrar agora a parte fitness da casa. Olha só que bacana. Lembrando que o Condomínio Terras de São José. Ele tem uma grande academia com equipamentos Life Fitness. Olha só. Equipamentos de alta qualidade. E aqui você tem o seu espaço fitness exclusivo para você fazer a sua academia antes de pular na piscina. Já imaginou? Você fazer a sua academia aqui. A esteira. Fazendo uma esteira com essa vista para a piscina maravilhosa. Só as crianças brincando e você aqui malhando um pouquinho. Tirando a cerveja da barriga. Do churrasco ali. E dando continuidade na sua área fitness. Vou mostrar para vocês aqui o banheiro de apoio da piscina. Temos a área de banho aqui também. Olha só. Uma ducha aqui. A área de banho. Com essa clara boia gigantesca. Trazendo bastante iluminação. E olha só esse acabamento. Que bonito que ficou. O verde, o branco. Ficou muito bonito. E aqui meus queridos, minhas queridas, é a sua sauna seca. Então já imaginou? Você fazer uma academia. Você fazer uma sauna. Tomar uma ducha geladíssima aqui. E depois pular na sua piscina, nos braços dos seus filhos. Fala a verdade. Tem coisa melhor que isso. Essa casa oferece tudo para você. Então chegamos ao final de mais uma tour virtual aqui no condomínio Terras de São José. Nesta maravilhosa casa que acaba de entrar na carteira da Curi Maçoca Brokers. Eu espero que vocês tenham gostado desta casa, deste vídeo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa casa. Se vocês gostariam de morar em uma casa como essa. Deixe aqui nos comentários o que é importante para a gente saber. Aproveita, dá um like. Compartilha. Siga o nosso canal que toda semana tem vídeos novos das mansões aqui na cidade de Itu e o interior do estado de São Paulo. Então é isso. Curi Maçoca Brokers está na área. Ô meu amigo, está faltando alguma coisa aí ainda, não? O que? Ó, tem uma piscina cheia aqui. Ah, piscina. Eu tenho entrado nas últimas piscinas das últimas casas que eu fiz. Inclusive, volta no vídeo anterior e veja o toboago. Eu entrei na piscina do toboago. Foi muito divertido. Ó, Júlio, fala a verdade. Eu não entrei uma vez. Entrei quantas vezes? É, ele se divertiu a rodo naquela piscina. Ele pareceu umas 15 vezes o toboago. Ele pareceu uma criança. Voltou, voltou a infância dele. Ale, eu vou fazer um desafio para você agora, hein? Vai. A gente tem que fazer um dia, fazer uma gravação numa casa, fazer um churrasco e a gente pular na piscina para a gente mostrar para a galera o dia a dia da casa, hein? Boa ideia. Eu vou até selecionar a casa, uma casa top para a gente fazer um churrasco, a gente cair na piscina, a gente mostrar para vocês qual a sensação de curtir a casa. A gente sempre fala do churrasco, que dá para fazer churrasco, mas a gente nunca mostrou isso na prática, né? Olha só. O que vocês acham? Deixa no comentário se a gente deve fazer um churrasco e entrar na piscina para mostrar para vocês como é a vivência nas casas. Curimo, saka, brokers, penário.